Opa, vem cá! Quer aprender como estudar matemática para o concurso da PM Pernambuco? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como estudar matemática para a PM Pernambuco. É isso aí. Mas antes de eu te mostrar, antes de eu te mostrar, antes de eu te mostrar o caminho da vitória para você detonar na prova da PM Pernambuco, eu preciso trocar uma ideia com vocês sobre a nossa metodologia de ensino, sobre a tríade do método MPP. Marcão, o que seria a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Então já está tudo aqui, rapidex, já está tudo aqui bonitinho para você. É só você se ligar na parada. Está aqui, as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Então vamos lá. A primeira técnica é o método 250 ou método das marcações. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Você vai aprender a interpretar. E vamos ser sinceros. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é bem sugestivo, né? Método dos 50, porque você interpretando corretamente, você já tem aí metade, você já tem aí 50% do exercício. Uma vez que você sabe interpretar, para ficar tudo lindo, só falta agora você saber o quê? Resolver. E para resolver, nós criamos a segunda técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a resolver as questões. Qual macete você deve utilizar para resolver determinada questão? Qual a ferramenta, qual a técnica matemática que você deve usar naquele probleminha, para você ganhar tempo? E o que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, nada vai acontecer de um dia para o outro. Estudar, revisar e exercitar. Imediatismo não funciona aqui no matemática para passar. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Beleza? Aí você realmente vai aprender o quê? A resolver as questões. E a terceira técnica é a cereja do bolo, é a técnica 20-80. É a prática. Para você aprender a resolver, tem que ter prática, muito exercício. Então, o que significa esse 20-80? Lá no nosso curso da PM Pernambuco. É 20% de teoria e 80% de prática, 80% de exercício. Por isso que aqui o resultado é certo. Por isso que quando o aluno segue a metodologia, ele chega lá no seu objetivo, que é a aprovação. Então, não tem como, cara. Se você seguir ali, você vai aprender, porque são vários exercícios. E a teoria não é aquela coisa amassante. A gente já sabe o que vai acontecer na prova, então a gente já dá aquela teoria enxutinha. Só o necessário para você detonar na prova da PMPE. Legal? Então, tudo isso nós ensinamos no nosso curso. No decorrer da aula, a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso. A maioria tem interesse, pergunta. Então, no decorrer da aula, a gente troca uma ideia sobre o curso. Marcão, quero comprar. Calma. Agora não. Daqui a pouco vai ter um momento da aula que eu vou falar do nosso curso. Beleza? Falamos da tríade. Agora sim, vamos aprender como estudar matemática. para a PMPE através do método MPP. Está aqui. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Está aí a primeira questão. Como é que funciona? Vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Já coloca isso na tua mente, agoniado. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar, aí entra o método. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método... que é o método... que é o método... que é o método... dois cinquenta. Ou... método... das marcações. E a primeira técnica, que é o método dos cinquenta, funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos cinquenta neles, ó. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira, ó. A sequência, tal, 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 é uma progressão aritmética. Esses termos representam a quantidade de pessoas que trabalham em três setores diferentes de uma empresa. se nenhuma dessas pessoas trabalha em mais de um setor, o número total de pessoas é igual a... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui, ó? Vamos lá. Aplicando o método dos cinquenta, ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha sobre progressão aritmética. É um probleminha sobre PA. E ele está querendo o quê? Ele está querendo saber o número total de pessoas. Só que para saber esse número total de pessoas, naquela sequência ali, eu preciso descobrir o valor de X. Eu preciso saber aqui o valor de X, quanto vale X. Legal. Já interpretei a questão, ó. Já sei qual é o assunto e já sei ali também o que o problema está pedindo. Legal. Primeira etapa foi cumprida. Como é que funciona aqui no método? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Aí entra a segunda etapa do probleminha. Você vai resolver agora. E para resolver, para cumprir a missão, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, para que serve a técnica R? Com a segunda técnica, você vai aprender o quê? Você vai aprender a resolver a questão. Então, qual é o macete que eu tenho que utilizar aqui para resolver essa questão? Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar aqui para resolver esse tipo de questão, Marcão? Aí entra a segunda técnica. Qual é a malandragem? Vamos lá. Para resolver essa questão, eu tenho que aplicar aqui o macete o macete da soma para uma PA de ordem ímpar. É isso mesmo. Para resolver essa questão, eu tenho que utilizar o macete da soma de uma PA de ordem ímpar. Preste atenção aqui no tio Marcão. PA de ordem ímpar. Três termos. Ordem ímpar. Três termos. Então, existe um macetezinho que você só aprende aqui no matemática para passar. Você só aprende aqui no nosso curso da PM Pernambuco. Soma de uma PA de ordem ímpar. Olha o Bisua. A soma dos três é igual a três vezes o termo do meio. A soma dos três é sempre igual, vai ser sempre igual a três vezes o termo do meio. outra PA de ordem ímpar. Cinco termos. Ordem ímpar. Então, a soma dos cinco, aí segue uma lógica. A soma dos cinco será igual a cinco vezes o termo do meio. PA de ordem ímpar. Sete elementos. A soma dos sete será igual a sete vezes o termo do meio. Pegou a ideia? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar esse macete no exercício. Vamos lá. Executando aqui a missão. Como é que ficaria isso no exercício? Vamos lá. É uma PA de ordem ímpar? Sim. Temos aqui três elementos. Então, é uma PA de ordem ímpar. Se é uma PA de ordem ímpar, é macete, né? Qual é o macete que eu vou usar aqui? A soma dos três. A soma dos três é igual a três vezes o termo do meio. Ou seja, é igual a 3x. Acabou. Aí, eu mato a questão porque eu vou descobrir agora o valor do x. Ah, Marcão, eu usei aquele macete lá, aquela fórmula lá, aquela propriedade da média aritmética. Beleza. Só que aqui é mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui a parada? 30 mais 20. 50. Mais 2x é igual a 3x. Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 2x menos 3x é igual a menos 50. Menos x é igual a menos 50. Multiplica por menos 1. x é igual a menos 1x. 50. x é igual a 50. Acabou. Achei o valor do x, eu consigo matar a questão. Olha, como é que vai ficar agora aqui a sequência. 30, 50. Por que 50? Porque o cara do meio é o x. E o último carinha é x mais 20. 50 mais 50 mais 20, 70. Como ele quer a soma desses caras? 30 mais 50 mais 70. 30 mais 50, 80. 80 mais 70, 150. abarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, primeira questãozinha foi para a conta, um probleminha sobre PA. passamos agora para a próxima questão. Então, você já sabe como funciona. Primeiro você interpreta, depois você resolve. A matemática é repetição. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método 250. E a primeira técnica funciona assim, sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Em uma determinada empresa, o lucro é dado pela função tal, 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 onde x expressa o número de peças produzidas por semana. Nessa situação, quantas peças nessa empresa quantas peças essa empresa deverá produzir para alcançar o lucro máximo. Então, vamos lá, família. Interpretando a questão, percebemos aqui que é um probleminha sobre função é um probleminha sobre função do segundo grau. Pela forma da função, percebemos que é um probleminha sobre função do segundo grau. Porque aqui tem uma equação do segundo grau. Então, se tem uma equação do segundo grau, é uma função do segundo grau. Legal. E ele está querendo saber a quantidade de peças necessárias para se obter o lucro máximo. Sempre que aparecer a palavra máximo, sempre que aparecer a palavra mínimo, máximo e mínimo, essas expressões associadas a uma função, cara, pode ter certeza que é uma função do segundo grau. Beleza? Então, eu já sei ali que é uma funçãozinha do segundo grau. Legal. Interpretou? Resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a resolver a questão. Então, para resolver essa questão, esse probleminha de função do segundo grau, eu preciso saber aqui a fórmula para encontrar as coordenadas do vértice da parábola. Ah, Marcão, como é que você sabe que tem que ser o vértice pela palavra máximo? Então, sempre que aparecer ali máximo e mínimo, junto com uma função do segundo grau, cara, você tem que saber as fórmulas das coordenadas do vértice da parábola. Simples assim. Então, são expressões, são sinalizadores. Pô, lucro máximo, opa, ele está falando do vértice, você já tem que associar isso. Então, de tanto você lá no nosso curso, por exemplo, no curso da PM Pernambuco, você comprou o curso, de tanto você estudar, revisar e exercitar, segunda técnica, estudar, você vai fazer vários exercícios, você já vai bater o olho e já vai saber. Pô, caramba, máximo, opa, é o vértice. Acabou. É o vértice. Então, família, agora que a gente já sabe o caminho da vitória, vamos lá, vamos executar aqui a missão. Fórmula para calcular os vértices da parábola. Temos aqui o x do vértice e temos aqui o y do vértice. Fórmula para calcular o x do vértice é menos b sobre a. E a formulazinha para calcular o y do vértice é menos delta sobre 4a. Legal? É menos delta sobre 4a. Vamos lá. Qual é a jogada agora? Pô, Marcão, entendi. Tem uma formulazinha na parada. Mas qual é a fórmula que eu vou usar? Vai ser a fórmula do x do vértice ou a fórmula do y do vértice? Aí você tem que voltar lá na pergunta. Olha a pergunta. Quantas peças, ó, quantas peças essa empresa deverá produzir para alcançar o lucro máximo? Então ficou muito claro que ele quer saber a quantidade de peças. legal. A quantidade de peças está associada ao x ou está associada ao y? Coloca aí no bate-papo para mim pelo que a questão está falando. Quantidade de peças está associada a quem? Ao x ou ao y? Pô, Marcão, a quantidade de peças está associada ao x. ele fala aqui claramente onde x expressa o quê? O lucro ou o número de peças? O número de peças. Então, o x está associado ao número de peças. Então, para matar a questão, eu tenho que calcular o x do vértice. Acabou. Aí, vamos lá. Qual é a função? A função está aqui. r de x é igual a menos x ao quadrado mais 50x mais 104. Aí, para você não errar, caramba, ficou frio aqui. Você separa o a, o b e o c. O a vale menos 1, o b 50 e o c 104. Aí, você não vai errar. x do vértice. Aqui a fórmula. Menos b, ou seja, menos 50 sobre 2a. Não é isso? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Só que na divisão, menos com menos dá mais. Então, menos 50 dividido por menos 2 vai dar 25. Então, para alcançar o lucro máximo dessa empresa, ele precisa produzir 25 peças. Olhando ali, o nosso gabarito é a letra D de dado. Marca o V da vitória e vai ser feliz. É isso aí, família. Está vendo? Nessas duas primeiras questões, cara, eu mostrei para você que é possível sim aprender matemática para você passar no concurso da PM Pernambuco. Mas você deve estar aí com aquela pulguinha atrás da orelha. Não é possível, cara. Eu não consigo aprender. Eu tive uma base muito fraca. Eu sofro com matemática desde pequeno, com aquela matemática básica da tia teteca. Como é que eu vou aprender essa matemática para concurso, essa matemática do ensino médio? Família, de boa, de coração. Se eu não estivesse vivenciando isso aqui diariamente na vida dos meus alunos, cara, eu também ficaria com essa pulguinha aí atrás da orelha. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, eu coloquei aqui um depoimento, cara, eu gosto muito desse depoimento, cara, do nosso aluno, entre milhares, né, que a gente recebe aqui diariamente, né? Eu procurei esse daqui, cara, eu estou colocando ele em várias aulas. Por quê? Cara, esse depoimento, ele representa o método. Por quê? É a virada, é o sonho, né, que está sendo realizado na vida dos nossos alunos. A gente aqui tem essa ciência, né, essa noção, né, de que estamos trabalhando com o sonho, né, das pessoas. E olha o que o Marcelo relatou para a gente, né, o Marcelo é nosso aluno, ele faz parte do grupo dos 5%, ele é aluno, né, ele foi aluno do curso da PM Pernambuco. Vamos lá. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho, com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem os alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei a prova de matemática da PMPE. E olha que no começo eu era burro demais. Começando, desde agora, os estudos para a PMCE. Com vocês, melhor ser aprovado em dois do que em um só. Estamos juntos. Marcelo dos Santos. Então, família, está aí o depoimento do nosso aluno Marcelo. E ele foi aprovado também no concurso da PMCE que aconteceu posteriormente. Então, se você quer aprender a matemática que o Marcelo aprendeu para gabaritar a prova da PMPE, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. O que nós oferecemos nesse curso? Vamos lá. Nós oferecemos um curso de matemática básica para você acabar de vez com esse drama, com esse trauma que você tem aí na sua cabeça, que você é burro, que você não sabe matemática, que você não vai conseguir. Então, a gente já colocou ali, resumindo a parada, um curso de nivelamento. Por isso que nós falamos que é para todos. Então, se você é aquele aluno que tem dificuldades em resolver uma equação de segundo grau, em fazer uma conta com vírgula, cara, nós colocamos lá para você um curso de nivelamento, um curso de matemática básica. Então, esse já é um ponto bem positivo do nosso curso. Aí, você fez lá o curso de matemática básica, já vem tudo bonitinho para você. Aí, depois do curso de nivelamento, você vai ter acesso lá a um curso de matemática focado no edital, no último edital da PMPE. Beleza? Então, você não pode ser aquele aluno desesperado. Vai seguindo ali a cronologia do curso. Matemática básica e depois o curso de matemática, que é lá o que está de acordo com o edital da PMPE. Marcão, e se eu tiver alguma dúvida? Como é que eu faço? Você tem acesso a um suporte e tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula vai ter lá um suporte para você. Daqui a pouco eu vou mostrar o curso por dentro para você. Beleza? E mais três bônus, né? Bônus 1, você vai ter um e-book de matemática em PDF. Bônus 2, você vai ter acesso a 10 simulados voltados para a PMPE. E o bônus 3, você terá seis meses, mais seis meses de acesso. Ou seja, um ano de acesso pelo preço de seis meses. Aí, cara, é a continha de padaria. Marcão, qual é o valor do meu curso? Se somássemos aqui todos esses valores, né? Seu curso sairia por mais de mil reais. Está aqui. Só que hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 12 de 26 de 26 e 58. É isso aí. 12 de 26 e 58. E para mostrar para você que o curso é de verdade, eu vou mostrar agora o curso por dentro. É isso aí. Eu vou mostrar agora o que eu falei para você é verdade. está aqui o nosso curso por dentro. Está aqui o curso da PMPE. Aí, está aqui. Você clicou lá, entrou com a tua senha, com o teu login, entrou no seu curso, aí está lá as disciplinas. Primeiro vídeo que você vai assistir vai ser o vídeo de introdução ao curso. Comece por aqui. Porque aqui a gente já sabe a maioria das dúvidas, então ali a gente já faz um vapo-vapo. A gente já tira as principais dúvidas do aluno. Onde eu tiro dúvidas? Como é que eu faço? Como é que funciona o curso? Então, esse blá-blá-blá todo está aqui no vídeo de introdução ao curso. Aí, depois começa para avaliar. Aí, começa para avaliar. Aí, a brincadeira vai ficando mais séria. Aí, você entra nas disciplinas. Como eu falei, não mentir para você, tem um curso de nivelamento. Você vai aprender aqui desde somar e subtrair até resolver equação do segundo grau, somar frações, enfim, conta com números decimais, com vírgula. Aí, é muito fácil. Como é que funciona isso daí, Marcão? Você vai clicar aqui na aula, aí vai aparecer aqui a aula. É bem simples, cara. Abaixo de cada aula tem um material para você baixar e lá no final, como eu falei, você tem acesso ao suporte. Aí, você vai colocar lá o assunto, adição e subtração. vai escrever lá a sua dúvida. Se tiver algum material para anexar, você vai anexar e vai enviar. Pronto, acabou. Vai aparecer essa mensagem. Aí, um abraço. Geralmente, nós respondemos no dia seguinte. Tá legal? Tranquilo, não tem mistério. E isso é para todas as aulas. Tá? Todas as aulas. Aqui, mais uma aula. Você vai ter acesso ao suporte. Tá? Ah, Marcão, é só para uma aula? Não. Você não está sozinho. Tá? Você não está sozinho. Curso de matemática. Vou mostrar para você que também tem o suporte. Está aqui a aula. Clicou na aula. Está lá o material, bonitinho. E lá embaixo, lá no final, você tem acesso ao suporte. Então, realmente, o curso foi feito para facilitar. As ferramentas são fáceis de você utilizar. Não tem mistério nenhum. E com aquela qualidade que você já sabe. Você vai ter acesso aqui ao método MPP na íntegra. Tá legal? Se você ficou interessado, se você quer largar na frente da concorrência, que é o certo, porque não existe milagre, principalmente em matemática. Não existe milagre. Então, você tem que começar antes. Então, o momento é agora. Se você está interessado, o Júnior está colocando aí o link do curso para você. Tá? E é só você clicar e adquirir o seu curso e começar agora mesmo a estudar. Pô, Marcão, qual é o momento? Qual é a hora? Cara, é agora. Você tem que começar agora. Legal? 12 de 26 e 58. Já está com mega desconto. E é com você. Vou colocar aqui o número do WhatsApp. É o 021-9702-99443. Aí você vai falar com o Júnior. Legal? Ele vai te dar todo o... Ah, Marcão, eu estou com dúvida. Queria mais informações. Adicione ele aí no WhatsApp. Tá? Ele está colocando também aí no chat. Para você que está assistindo depois, aqui na descrição do vídeo, nós colocamos também o link do nosso curso. Beleza? A aula não acabou. Vamos lá. Para a gente finalizar aqui com a última questão. Você já sabe, né? Método MPP. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, vamos utilizar o método 250. Vamos lá. Miguel está no final de uma partida de um jogo de tabuleiro. e precisa ao jogar e precisa que ao jogar dois dados não viciados, a soma de ambos seja exatamente igual a 8 para que ele ganhe o jogo. Desse modo, a sinalha alternativa que apresenta a probabilidade de Miguel conseguir que a soma seja 8 e ele ganhe o jogo. Vamos lá. Interpretando, ficou muito claro para a gente que a questão é um probleminha sobre probabilidade. Legal. É um probleminha sobre probabilidade. Probabilidade. Interpretou? Resolve. E para resolver esse probleminha de probabilidade, você precisa usar uma fórmula. Só isso. Você precisa usar uma fórmula. qual é a fórmula que você vai usar? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Então, probabilidade é parte de alguma coisa. É parte de um total. Então, o que eu vou fazer aqui? Para melhor elucidar o problema, eu vou criar aqui os pares que eu posso formar quando eu jogo dois dados. então, qual é o total de pares que eu consigo formar jogando dois dados? Por exemplo, eu posso formar aqui um com um, um com dois, um com seis. Aqui eu posso formar dois com um, até dois com seis. Três com um, três com seis. Quatro com um, quatro com seis. quatro com seis, tu maluco. Só um garra enxado aqui. Quatro com seis. Aqui seria cinco com seis, né? Seis com um, seis com dois, né? Seis com seis, que seria o último. Então, quantos pares eu consigo formar aqui? Pô, trinta e seis. Então, o total, eu já sei que é trinta e seis. Pô, mas como é que você sabe que é trinta e seis? É só você multiplicar. Né? Seis vezes seis. Tá? É como se fosse uma matriz, né? Seis vezes seis. Então, eu vou ter aqui, ó, trinta e seis, trinta e seis resultados, né? Iguais a esse, né? Em pares. Eu vou ter trinta e seis pares ali dentro. Agora vai ficar fácil, ó. Desses trinta e seis, o que que eu quero? Desses trinta e seis, o que que eu quero? Eu quero aqueles que a soma seja igual a oito. Então, pra soma ser igual a oito, só pode ser esses carinhas aqui, ó. Um com sete? Não. Por quê? Um com sete não existe, porque o sete não tem ali no dado. Então, o primeiro seria dois com seis. Aqui dá oito. Três com cinco. Quatro com quatro. Vou até apagar aqui, tá? Quatro com quatro. Quatro com quatro. Depois, cinco com três. E seis com dois. Então, desses trinta e seis, eu quero cinco. Acabou. Aplicando aqui a fórmula, probabilidade, de Miguel conseguir a soma oito, vai ser cinco. Trinta e seis avos. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marca o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcou. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula pra PMPE. Muito obrigado aí pela sua participação. E antes de terminar aqui, eu vou deixar um presente pra você. Qual seria o presente? O resumo, né? Vou deixar aqui o resumo da aula pra você. Pra pegar o resumo dessa aula, tem que entrar no grupo VIP da PMPE. Legal? Então, vai lá. O Júnior tá colocando aí. Entra. Agora mesmo para o grupo VIP. Que daqui a pouco nós vamos disponibilizar o resumo com todas as minhas anotações. E sempre pedimos, né? Pra você humildemente deixar aí o seu likezinho e encher aí esse vídeo de comentários de como esse vídeo, como essa aula te ajudou. Por quê? Quanto mais likes, quanto mais comentários, né? Vai melhorando aí o nosso ranqueamento aqui no YouTube. E assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.